Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje vou mostrar pra vocês o que veio dentro da minha Glambox de abril. Tá linda, cheia de produtinhos incríveis e espero que vocês gostem. Bom gente, a Glambox desse mês ela veio com o tema fit e a caixinha tá toda bonitinha com umas ilustrações de coisinhas que a gente gosta na hora de fazer exercício. Então tem tênis, tem squeeze, tem corda, tem uns pezinhos, tem um fone com celular pra gente ouvir música e tem algumas coisinhas de beleza aqui também, né? Tem cílios postiços, tem óculos escuros porque afinal, beleza e saúde andam lado a lado. Eu vou começar mostrando logo de cara o produto que eu mais gostei de receber nesse mês que foi realmente muito especial, que foi esse protetor térmico da Bad Head que ele é pra cabelos loiros. E eu, gente, eu amo a Bad Head. Ela é uma marca que não é tão conhecida aqui ela não é vendida com tão facilidade, mas lá fora, nos Estados Unidos, ela bomba. Eu já trouxe umas duas ou três vezes um shampoo que ele é específico pra cabelo loiro e esse daqui ele é em spray e eles recomendam que você passe no cabelo antes de usar o secador, a chapinha que ele é pra tirar o amarelado, por isso que ele é nossa cor roxa. Eu ainda não testei, eu tô muito ansiosa, mas eu tenho certeza que ele vai ser bom e logo mais eu conto pra vocês. Outro produto que eu também adorei receber esse mês foi esse Body Splash da Vizcaia Ele é da linha Fantasys. A fragrância que eu recebi, ela é a Sweet Vanilla O cheirinho é muito bom, ele é docinho, mas eu gosto de coisas docinhas Todos os perfumes e cremes que eu passo, eles são mais docinhos Então eu amei. Achei que a embalagem também tá muito bonita Ela remete a alguns produtos que a gente compra pra cuidar do corpo que vem de fora Então eu achei que ela tá fina, tá chique e eu gosto demais da Vizcaia Veio também na minha caixinha esse protetor solar labial da Lab E ele é da linha Sport e ele tem fator de proteção solar 50 Eu recebi esse mesmo produto na Ré Brasil, eu vou deixar o card aqui em cima pra quem não assistiu o vídeo E eu achei ele tão bonitinho assim, pequenininho, porque você realmente pode levar pra qualquer lugar Inclusive quando você estiver na academia, quando você estiver correndo Você só coloca ele no bolso, coloca em algum lugar que ele é prático de carregar E eu achei muito legal E a gente tem que realmente cuidar dos lábios, porque a pele é bem sensível e ela precisa de cuidados Recebi o batom matte mistique da Vult, é a cor 1 que veio pra mim É um nude bem nude mesmo Como vocês sabem, eu contei aqui pra vocês que eu comprei a coleção praticamente inteira dessa linha da Vult Falta só o número 2, que tá muito difícil de achar Mas esse daqui eu tenho e ele fica muito bom, só que na minha boca ele fica muito claro Eu gosto, às vezes, de ficar com a boca mais clara E eu não tenho o que dizer de ruim desse batom, gente Ele é maravilhoso, pra mim é um dos melhores Eu também recebi da Vult essa lapiseira retrátil, que ela é pra olhos e ela é a prova d'água E eu acho muito legal quando o produto é assim, que a gente não precisa ficar apontando toda hora E, gente, lápis preto, né? Quem é que não precisa de lápis preto? Então também foi um produto muito útil Daí vieram algumas amostrinhas Veio esse óleo de coco, que ele é da Copra Esse sachezinho, ele tem 15ml E, gente, óleo de coco, né? Eu amo passar óleo de coco no cabelo É muito bom, meu cabelo responde super bem Ele fica mais macio, hidratado e brilhante na mesma hora Então também é sempre bom ter Veio esse hair shake, que ele é da Disseta E ele é com argã e macadâmia Ele é como se fosse aquelas dietinhas que a gente toma Mas ele é pro cabelo Então achei super criativo E veio esse repelente de inseto Ele veio numa versão também de amostrinha Que tem 10ml E ele é da Show Inseto E ele é pra família, então crianças também podem usar E essa foi a minha caixinha de abril da Glambox Eu achei que vieram poucos produtos Mas, no geral, achei que foram produtos muito bons De marcas muito boas Então, no fim, eu acabei gostando bastante Se você gostou do vídeo, aproveita pra deixar seu like Se inscreve aqui no canal E lembra de ativar as notificações clicando no sininho Assim você não perde nenhum vídeo Eu fico por aqui Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo E aí Obrigado.